Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislativa. A presidência registra a presença do nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, também do deputado Virgílio Guimarães, Betinho Pinto Coelho. Vou suspender a reunião por 30 segundos aqui, só para entendimentos. Aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a debater a oportunidade do Sistema Osseng apresentar o Projeto de Energia Fotovoltaica de Cooperativismo Mineiro, Minas Copa Energia, o qual visa estimular e orientar as cooperativas mineiras a implantar usinas de energia fotovoltaica e a doar parte da energia gerada para instituições filantrópicas de suas livres escolhas sediadas nas regiões do Estado, onde as cooperativas atuam. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nesse momento, vamos convidar o doutor Marcelo Ladeira Moreira da Costa, sub-intendente de Política Minerária, Energética e Logista da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o doutor Fernando Passales, secretário de Estado. Convidar o doutor Marley Tadeu Antunes, diretor da CEMIG, distribuição, representando o doutor Reinaldo Passales, filho, diretor-presidente da CEMIG. Convidar o doutor Ronaldo Ernesto Sucato, presidente do Sindicato e Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Osseng. doutor Luiz Fernando Guimarães, sub-intendente de Suporte Operacional e Serviços, representando João da Costa, Aguiar Filho, diretor jurídico da Santa Casa Misericórdia de Montes Claros. Queremos agradecer também a presença, a presença virtual do Bruno Cata Preta Pereira, coordenador estadual em Minas, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABISOLAR, representando o nosso presidente Rodrigo Sawaia, presidente da ABISOLAR. também o Daniel Porto Soares, vice-presidente das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, representando a doutora Cátia Regina Rocha, presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais filantrópicos, entidades, filantropia e beneficência do Estado de Minas Gerais. Queremos agradecer as presenças também de Alexandre Lages, sub-intendente do Sistema Osseng, a Isabela Pérez, gerente de relações institucionais do Sistema Osseng, Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sistema Osseng, Vanessa Camila da Silva, jornalista do Sistema Osseng, Fabiano Mendonça Dias, gerência de processos especiais de expansão e manutenção de média e baixa tensão, deputado Márcio Canguçu, e consultor técnico da nossa CEMIG, Carlos Renato de Almeida, gerente de relações institucionais da CEMIG, doutor Frank Moreira Gonçalves, relações institucionais também da nossa CEMIG, e Samuel Flam, vice-presidente da Osseng. Nesse instante eu vou passar a palavra para o nosso competente deputado, nosso vice-presidente, amigo, Antônio Carlos Arantes, defensor da área, e que fez o requerimento para que essa reunião ocorresse agora. Com a palavra, nosso presidente Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Gil, cumprimentar todos os parlamentares, que estão também via videoconferência. Falaram o deputado Gil, doutor Ronaldo e doutor Marvin. Que cada deputado aqui tenha aí a sua referência em ações. Eu, por exemplo, muito na questão do agronegócio, do cooperativismo. Mas em todas as áreas a gente trabalha também, mas tem aqui o foco principal. Quando se fala de energia aqui, chama Gil Pereira. É o homem que mais trabalha nesta casa na defesa da produção, na geração, na distribuição, na busca de investimentos na área de energia. Então, parabéns, Gil, porque essa bandeira sua tem sido bastante vitoriosa. Queria cumprimentar o doutor Ronaldo Scucato. Doutor Ronaldo Scucato é a referência também, sabe, Gil, do cooperativismo mineiro e brasileiro. E com exemplos aí para o mundo afora. O doutor Ronaldo esteve com sua equipe, com a Vixão Gatti, com a Isabela, com o Geraldo, que tem sido aí o nosso porta-voz aqui, não é, Geraldo? Faz a diferença através do cooperativismo. Queria cumprimentar também o doutor Marley, da nossa CEMIC, não é? O doutor Marley tem também feito aí um grande trabalho junto com o doutor Ronaldo Reinaldo Passanese, não é? O doutor Marley Tadeu Antunes, agradeço muito sua presença. O Márcio Canguçu também é amigo nosso. O Carlos também da parte institucional também, de relação aqui com a casa. E cumprimentar todas as lideranças aqui presentes e cumprimentar, doutor Ronaldo, que a iniciativa desta audiência pública foi em função de, através das nossas falas aí com o Geraldo, e também vendo os trabalhos do cooperativismo, da Alceng, e vimos que realmente é um trabalho fantástico. É uma iniciativa vitoriosa. Ontem, por exemplo, lá num evento, lá na ONU, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, a fala foi muito em função da questão social, da desigualdade, onde se falou-se muito que hoje tem grandes milionários no mundo, tranquilo, enquanto muitas pessoas na pobreza. E essas pessoas, normalmente, são atendidas, são protegidas pelas entidades sociais. Entre elas, a questão da saúde, né? As santas casas, a própria palavra já fala, a santa casa, né? Porque é a casa que atende os mais pobres, os mais necessitados. Não só eles, mas também, principalmente. E que vivem essas entidades passando muito aperto, né? Os recursos que são limitados, as necessidades são infinitas, né? São muito grandes. E aí é um parto. Chega na hora de pagar a energia, esse amigo que deve ter de empresas aí, dessas santas casas que estão na inadimplência, não deve ser pouco, não. É muito. Eu conheço várias. Chega na hora de pagar as despesas normais, acaba deixando Copaz, acaba deixando Semig, por falta mesmo de recurso. Não sobra recurso, não. Então, esta ação da Osseng, esta ação prática, né? Porque não é só criar um programa e vender a ideia. Não. É prática. Ela está colocando isso na prática, não vou entrar em detalhes, porque isso acho que é a função do doutor Ronaldo e do Alexandre, mas é uma iniciativa que serve de exemplo para o Brasil e para o mundo, né? E aí é o que eu digo. O tanto que o cooperativismo é nobre, né? A nobreza do cooperativismo é isso, porque faz os pequenos tornarem grandes e faz também nessas ações aí, pequenos terem ações protetivas, né? Então, tenho certeza que vai ser um avalanche de cooperativas aí que vai aderir a esse processo e nós aqui da Assembleia seremos estimuladores, né, deputado Gil? E o que depender de ações nossas, legislativas, jurídicas, aí que possam favorecer e fortalecer, eu não tenho dúvida que através do nosso presidente Agostinho Patrus, que é incentivador também do cooperativismo, e de todos os deputados aqui que abraçam a causa social, esse projeto, essa proposta terá, será bastante vitoriosa em Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço o deputado Antônio Casarante, proponente dessa audiência pública. Eu vou passar nesse instante, que vai fazer uma apresentação, né, doutor Marney, Tadeu Antunes, que é diretor de distribuição da nossa CEMIG, então, que ele possa fazer essa apresentação. Ok, bom dia a todos. Deputado Gil Pereira, deputado Arantes, cumprimento aqui toda a mesa, né, presente, convido, cumprimento todos, toda a imprensa, todas as autoridades presentes, e através aqui do Mar de Canguçu, toda a equipe da CEMIG, dizer que é um prazer muito grande estar aqui representando a CEMIG nesse momento, a CEMIG que tem dentro do seu planejamento estratégico a missão de ser a indutora do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Nós temos trabalhado muito para que a gente consiga realmente desobstruir todos os obstáculos que nós temos do desenvolvimento no quesito, evidentemente, de energia elétrica. Então, eu já parabenizo aqui por esse evento, porque precisamos, sim, discutir esse assunto, temos dificuldades, elas precisam ser expostas para que em conjunto a gente busque as soluções. Vou dividir aqui a minha apresentação, vou falar um pouquinho do planejamento estratégico e um pouquinho da questão da micro e mini GD. Mas, antes, de uma forma geral, eu gostaria de dizer, destacar que nós, o Estado de Minas Gerais, hoje, ele possui 413 subestações. Acho que subestações, todos entendem, subestação transformadora de energia. No nosso planejamento estratégico, nós vamos construir mais 200 em cinco anos. Ou seja, nós vamos aumentar 50% o número de subestações em cinco anos. Esse é um número bastante expressivo, porque isso vai ajudar a possibilitar o atendimento de cargas, que são novos clientes, indústrias, irrigação, clientes rurais, e também as usinas, que hoje muitos pedem para nós os pareceres de acesso, e nós acabamos negando. Não que a gente nega, a gente acaba dando um orçamento muito maior, porque tem que ser na extra alta tensão, e aí inviabiliza para o empreendedor. Então, com essas subestações, isso também será resolvido. Uma outra questão do planejamento estratégico que eu queria destacar aqui é um programa de conversão das redes monofásicas. Só para que todos tenham uma ideia, nós temos 400 mil quilômetros de alimentadores de redes de média tensão na zona rural, para atender toda a zona rural. 305 mil, ou seja, quase aí a sua totalidade, ela é de rede monofásica. Rede essa que não possibilita a ligação de usina solar, rede essa que não possibilita a ligação de motores trifásicos, rede essa que não possibilita o pequeno agricultor se transformar no agricultor do agronegócio. Ele acaba ficando somente na agricultura de subsistência. Por isso que nós estamos voltados justamente para essas ações para ajudá-los. E isso já está acontecendo. Dessas 200 subestações, seis nós já entregamos este ano, e 200 serão entregues até dezembro do ano que vem. Desculpa, dezembro até 2027. Mais 50 no ano que vem. O senhor me deu uma alegria falar até o ano que vem. É, não, não, é impossível. Seria assim, na verdade, seria os fornecedores, é praticamente impossível, logicamente, que nós queríamos e gostaríamos que fizesse realmente. Mas as 200 subestações em cinco anos, lembre-se que tem 400 subestações em 70 anos, praticamente, da CEMIG, né, deputado? Então, realmente, é bastante expressivo. Então, as nossas ações estão voltadas para esse desenvolvimento com esse foco, né. Falando um pouco agora da geração distribuída, eu queria, acho que posso ser isso. Perfeito. Só fazer um comentário desse slide aqui, vou passar muito rapidamente. Aqui é o seguinte, só distinguir o que é micro e mini GD, acho que talvez seja importante, né, o micro GD é até a potência de 75 kW. É aquelas instalações que ficam nos telhados das casas. as mini GD já são essas que estão nas fazendas solares limitadas a uma potência de 5 megawatts. Ou seja, de 75 a 5 megawatts, ela é mini GD. E nós vamos perceber aqui que o Estado de Minas Gerais é um Estado que mais tem, que mais está se desenvolvendo nesse quesito e eu vou falar as razões disso. Próximo slide, por favor. aqui rapidamente também mostrando, né, eu quero ser bastante rápido, sucinto, como é que está a situação no Brasil, né. No Brasil nós temos 1,3 megawatts, gigawatts, 1,3 gigawatts, que é 1.352 megawatts de minigeração em fazendas solares. 5,7 gigawatts em micro geração, 600 mil unidades. Vamos só extrair para o Estado de Minas, como é que nós estamos nessa questão aqui, né, 342 megawatts está aqui, né, 760 unidades de fazendas solares. Hoje já tem conectado as 760 fazendas. Olha a potência que eu falei, 342, olha a setinha para o lado e olha lá o 1,7. Isso aqui é que já está com o contrato assinado, está aí em fase final, vamos dizer assim, em conclusão para que nós possamos ligar mais essas fazendas solares. E a micro, embaixo, perceba que nós temos 102 mil propriedades, residências, comércios, já com os seus telhados lá com energia solar. E praticamente aí 1 giga, 929 megawatts. Isso aqui representa 17% do Brasil todo. O que está ligado representa 17%. E o que está para ligar, então nós vamos aumentar e subir mais algum percentual. Próximo slide, por favor. Aqui, acho que pode passar esse, pode passar esse também, esses são das subestações, pode passar esse também e também esse. Esses aqui são dos investimentos que eu falei das subestações e do Minas Trifásico, dos valores que nós temos investido. Voltando aqui na geração distribuída, esse gráfico eu achei importante que nós trazemos aqui, que aqui faz um comparativo com outros estados, para conhecimento de todos, que eu acho que é um número importante. Aqui a fonte é a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, cidade é público. A CEMIGD está com 1.257 megawatts, como eu falei. Aí olha o segundo estado aí, RGE, Rio Grande de Energia, lá do sul, rio-grandense, com 628 em segundo lugar. Olhe a diferença que nós estamos no segundo estado. E agora falando em quantidade de instalações, nós temos aí 100.874 entre micro e mini GD. O segundo também é o Rio Grande do Sul, com 62 mil unidades. Ou seja, nós estamos com 17% aí de toda a energia para que o solar já é investido. Ok? E próximo slide, por favor, eu só detalhe agora um pouquinho, porque a gente fala de micro e mini, mas o telhado pode expandir muito, mas o importante é a mini. A mini que é a grande energia que vai ser gerada, que é o foco da discussão aqui, que eu estou vendo um trabalho maravilhoso que estão trazendo, dividindo com os hospitais. Inclusive, deputada Neto, foi importante, você falou que mostrou aqui a cooperativa, o trabalho que vocês estão fazendo, parabenizo aqui de contribuir uma parte com os hospitais. E nós também temos um trabalho de eficiência energética, que estamos fazendo com os hospitais, algumas com pequenos telhados lá, estamos colocando lá usinas solares, e também as trocas de lâmpadas. São dezenas de hospitais que nós estamos atuando constantemente, e nós não vamos parar, por quê? Eu acho que precisa, sim, da ajuda de todos. e você vê a CEMIG ajudando com a eficiência energética, reduzir o consumo, as cooperativas ajudando dessa forma, não tenha dúvida que isso aqui vai ajudar na questão da inadimplência, que o nosso objetivo aqui é fazer com que os hospitais sejam adimplentes realmente, que eles consigam pagar as suas contas de energia e ajudando a sustentabilidade do planeta, evidentemente. Ok? Aqui só separando um pouco, acho que esse gráfico é muito legal, porque ele mostra para nós a quantidade de usinas e o crescimento das usinas. O primeiro gráfico, à esquerda, acima, a teoria que em 2020 tínhamos 514, até setembro estamos com 758, ou seja, a cada ano a curva é exponencial, a cada ano que passa nós estamos ligando muito mais, e muito mais pedidos, e atraindo muito mais investidores aqui para o Estado de Minas. É evidente que muitos casos, como eu falei, pelas condições da rede não suportar, isso gera algumas vezes, algumas reclamações, é natural que tenha, mas nós temos tentado nos esforçado ao máximo para atender cada caso e ajudando com soluções técnicas para viabilizar. Embaixo também vocês olhem o crescimento como é exponencial. Em 2019, 123, passou para 194, e agora 341 megawatts. Então perceba que está crescendo muito, e o que está em estudo lá a gente vai passar de 1 giga também nas minas fazendas, que já estão em execução e com os contratos assinados. O próximo slide aqui eu mostro um pouco por região, isso é interessante para vermos aqui aonde que estão essas usinas. Percebam aqui que o norte de Minas, ela tem lá, a maior potência instalada está no norte de Minas, aqui evidentemente tem uma razão muito técnica para isso, porque o nível de insolação no norte ela é maior. Existe limitação de rede, estamos investindo lá para ajudar a ligar mais usinas. Depois nós temos em segundo lugar o Triângulo Mineiro, aí tem a região oeste, leste, enfim, e a Mantiqueira lá com valor um pouco menor. Conexões concluídas, então como eu falei, nós temos 1,2 giga, essas conexões, vou falar, com as que vão entrar vai dar 3 giga, isso aqui é praticamente como se fosse uma grande usina hidrelétrica, já são as usinas solares aqui do estado de Minas Gerais. É uma contribuição significativa para esse grande problema que nós estamos vivenciando. Esses parames seres emitidos em válido é que dá 1,6,62 giga, que totaliza no que eu falei, praticamente nos 3. Próximo slide. aqui nós só queríamos mostrar aqui como que a transparência com o cliente, nós estamos disponibilizando tudo em site, mantemos o sistema de gestão para garantir essa cronologia, sempre no menor custo global. Importante destacar isso daqui porque muitos empreendedores chegam lá e falam assim, a CEMIG não deu o parecer de acesso, não existe isso. Usinas solares podem fazer até no Polo Norte, o problema é a conexão da usina solar e nós para atender as usinas às vezes temos que construir uma subestação, aí o custo da subestação inviabiliza o empreendimento do interessado no caso e aí fala assim, a CEMIG então recusou. Então na verdade em Minas e VD não existe recusa, o que ela existe é um investimento muito alto que inviabiliza, por isso que nós temos a CEMIG tem como a responsabilidade dar a infraestrutura para possibilitar a ligação desses interessados. Também temos aqui o painel do CISGED da ANEL que todas as usinas já são distribuídas ligadas e são cadastradas lá. Próximo slide, por favor. Já estou finalizando aqui, pessoal. Isso aqui é só para mostrar o seguinte, o olhar interno como é que nós estamos aqui gerenciando, o que nós estamos fazendo para melhorar o nosso processo de gestão porque isso tudo é novo, essa quantidade absurda de parecer de acesso que está tendo exponencialmente. Vocês sabem, nós somos uma empresa estatal, a gente não consegue nos estruturar rapidamente para atender, então tem que ter um esforço e muita criatividade e inovação dos nossos profissionais para fazer frente a essas demandas. O olhar externo são as cartilhas que nós temos disponíveis e já pode finalizar para mim, por favor, o último slide. Temos as cartilhas e todas essas informações estão em nosso site. Inclusive, eu passei muito rápido, mas é importante dizer que por uma demanda que vieram aqui das autoridades, nós desenvolvemos lá um site de disponibilidade de mapa, de disponibilidade de energia, o que tem ajudado muitos profissionais para ver qual é o melhor lugar para eles construírem as usinas hoje. Então, essa aqui é a nossa contribuição para esse evento. Eu gostaria de destacar aqui que é tudo mil maravilhas, não é? Nós precisamos evoluir mais, nós precisamos trabalhar muito mais nessa questão de pareceres de acessos, porque todo mundo sabe que nós temos que cumprir a legislação, nós damos o parecer de acesso e aí muitas vezes a comercialização desse parecer de acesso, mas tudo isso está sendo trabalhado, inclusive junto com a ANEL, para que nós possamos encontrar uma solução ótima para que não haja desperdício do estudo e também muitas pessoas que não segurem com o parecer de acesso e depois ele acaba desistindo, um outro interessado em construir uma usina, o que vai ajudar muito o país, justamente nessa crise hídrica que nós estamos vivendo. Deputado, aqui eu encerro a minha apresentação, acho que não sei se foi muito extenso, tentei ser bastante rápido, sucinto, mas me coloco à disposição aqui de todos vocês, ok? Obrigado, Tomás, ali pelas colocações, já está aqui elencada as perguntas aqui, mas eu vou, foi muito claro, transparente a sua colocação. Vou passar a palavra deste momento para o nosso amigo, que tem trabalhado muito nesse nao-seng, a doutor Ronaldo Sucari. Então, com a palavra, doutor Ronaldo, para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente dessa comissão, deputado Gil Pereira, agradeço muito o convite para participar dessa audiência, muito importante para o sistema cooperativista, que hoje temos 879 cooperativas no Estado de Minas Gerais, congregando em torno de 2 milhões e 500 mil cooperados e em torno de 45 mil pessoas trabalhando em cooperativas no Estado e representam essas cooperativas mais de 11% do PIB, do produto interno bruto do Estado. Não é pouca coisa. E as cooperativas, atuando, então, com esse foco da produção de energia fotovoltaica, dá um exemplo efetivo daquilo que temos que fazer para a produção de energia limpa e renovável. Eu quero cumprimentar, senhor presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes. Essa bandeira irretocável do cooperativismo, não só na Assembleia, mas em todos os locais onde ele passa em sua jornada pública, tem defendido com denodo o cooperativismo e atuado com uma importância que não nos esquecemos nunca na defesa dos pleitos, das demandas do cooperativismo. e ele tem tido um sucesso absoluto na defesa que ele faz dos interesses do cooperativismo, não só de Minas Gerais, mas do cooperativismo brasileiro. E o meio cooperativista reconhece essa importante prestação de serviços do deputado e nós o apoiamos integralmente. Muito obrigado, deputado Arantes, eu quero cumprimentar o doutor Marney representando aqui o presidente da Semig e agradecer também o apoio da Semig a presteza com que tem atendido com agilidade os nossos ofícios, os nossos requerimentos, as decisões para dar continuidade, celeridade no nosso projeto de produção fotovoltaica. muito obrigado. Meus cumprimentos aqui ao nosso amigo Marcelo representando o secretário Fernando Passalho. Um abraço para ele, para o Douglas, que é o presidente do cooperativismo no Estado. Então, muito obrigado a eles. Agora, eu quero fazer um cumprimento especial ao representante da Santa Casa. A Santa Casa, presidente, é a grande herança que recebemos da Península Ibérica. As misericórdias. As misericórdias são importantíssimas no país onde há carência enorme do atendimento público à saúde. As casas de misericórdia representam um alento e uma segurança para os mais necessitados. E é por isso que no nosso projeto, com os três focos, econômico, ambiental e social, nós estamos destinando parte da produção fotovoltaica justamente para as entidades filantrópicas, especialmente as Santas Casas, e nos locais onde, que não contam infelizmente com uma Santa Casa, a parte da produção é destinada a um hospital, vejam bem, filantrópico. E isso é muito importante do ponto de vista social. Eu quero dizer, presidente, que nós somos assinantes do Pacto Global da ONU, a única entidade cooperativista no Brasil que assinou o Pacto Global, foi a OCEI. e nós estamos cumprindo também os 17 objetivos da ONU, quais sejam, entre eles, a produção de energia limpa e renovável. Estamos trabalhando junto na maioria dos 17 ODS da ONU. Eu quero cumprimentar aqui, ele já saiu, mas é o meu vizinho, lá na Serra do Cipó, eu sou um defensor do meio ambiente e companheiro da preservação daquele importante Parque Mineiro, que é o Parque do Cipó. E meus cumprimentos ao Hélio Rabelo. Eu quero dizer, presidente, que nós vamos fazer uma inauguração lá no norte de Minas e já quero, desde já, ao inaugurar as nossas três usinas, convidá-lo para participar da nossa inauguração. Iremos também convidar o nosso governador e gostaríamos de ter a sua presença lá em Cristália. Nós iremos a cúpula do sistema Alceng com Alexandre, o Geraldo Magela, a doutora Isabela, estaremos todos presentes lá em Cristália. E eu pude observar o benefício que Alceng está levando as pessoas muito pobres naquela região. Pessoas que não têm um centavo de renda passarão a ter uma renda mensal, uma segurança alimentar, tão importante nesse momento de pandemia em que as pessoas são tão carentes. Então, nós estamos chegando ao norte de Minas. É bom falar isso com o meu amigo Fernando Passalho para que também nos ajude nesse desenvolvimento regional que tanto precisamos dessa região do norte de Minas que nós tanto cultuamos e nós tantos admiramos pelo trabalho de sobrevivência etc. Então, presidente, fica aqui o meu abraço a cada um, fica aqui o meu agradecimento a todos, a Santa Casa, a Sede, a Semig, e o meu abraço muito cooperativista e amigo ao meu líder aqui, o deputado Antônio Carlos Arantes e ao senhor presidente por presidir essa importante comissão. Fica aqui o agradecimento eterno do cooperativismo e do Conte sempre conosco. E eu gostaria que o nosso superintendente geral Alexandre Gatti fizesse a apresentação do nosso projeto, por favor. Muito obrigado a todos. Agradeço, doutor Ronaldo, mais uma vez parabenizando essa pessoa fantástica que tem uma sensibilidade enorme igual nosso presidente Antônio Carlos Arantes no cooperativismo e o nosso aplauso e reconhecimento por ajudar as entidades filantrópicas principalmente a Santa Santas Casas e pedir esse apoio que eu tanto peço ao Marnei para ajudar o Norte de Minas a fazer essa equidade das regiões. E já fica aqui uma solicitação também, presidente Surato. A Santa Casa de Montes Claros ontem, dia 21 de setembro de 2021, fez 150 anos. Então, acabei de sair da SEMIG lá com a doutora Roberta, fazendo um reparcelamento das contas da Santa Casa de Montes Claros que são muito altas. Então, já fica a solicitação para ajudar depois da Santa Casa de Belo Horizonte e da nossa Santa Casa de Montes Claros que tem 150 anos feitos ontem. Você pode ir aqui para fazer a apresentação? Vou colocar o livro. Mais uma vez, parabéns, viu, por essa bela iniciativa humanística, humanitária. Bom dia a todos. Presidente e deputado Gil Pereira, ao qual cumprimentando, estendo o cumprimento a todos os integrantes da mesa. com muita satisfação, eu vou apresentar aqui o projeto Minas Copa Energia, o projeto de energia fotovoltaica do cooperativismo mineiro, que traz a essência do cooperativismo, que é o foco nas pessoas. Antes de entrar na apresentação do projeto, eu vou passar rapidamente alguns números do cooperativismo para fazer uma contextualização. O presidente já trouxe o cooperativismo hoje em Minas Gerais, 773 cooperativas distribuídas em sete ramos em todo o estado de Minas Gerais. Próxima tela, por favor, vou passar um pouco mais rápido. Aqui em números de cooperados, nós já ultrapassamos 2 milhões e 100 mil cooperados, é um crescimento de 9% de 2019 para 2020. Próxima tela. As cooperativas empregam mais de 55 mil pessoas, aí eu estou falando entre empregos diretos e indiretos, um crescimento de 4,3% em relação a 2019. Próxima tela. A movimentação econômica, como o presidente já apresentou, o cooperativismo hoje representa 11% do PIB do estado, uma movimentação econômica de mais de 73 bilhões de reais em 2020, um crescimento de 21% em relação a 2019. A próxima tela. Agora nós vamos entrar diretamente em cima do projeto Minas Copa e Energia. Então, diante desse cenário de crescimento contínuo, o cooperativismo tem a oportunidade de se tornar protagonista nesse novo ecossistema de energias renováveis. Nós estamos trabalhando esse projeto baseado em três pilares. O pilar econômico, zerar a conta de energia das nossas cooperativas. Um pilar ambiental, nós estamos falando aí de energia limpa, energia renovável. e um terceiro pilar que diferencia esse projeto de todos os demais projetos de energia fotovoltaica, que é o pilar social, onde as cooperativas estão sendo incentivadas a doar parte da energia gerada pelas suas usinas a entidades filantrópicas, conforme já foi mencionado anteriormente, e também nós estamos gerando renda a famílias carentes no norte do estado de Minas Gerais com arrendamento de terras improdutivas para a instalação dessas usinas. Esse projeto também vai trabalhar a eficiência energética nas cooperativas e também trabalhar a eficiência energética nas entidades que vão receber essa energia doada. A próxima tela, por favor. O presidente já falou, o Sistema Osseng hoje, signatário do Pacto Global da ONU desde 2018, trabalha os seus projetos com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dos 17 ODSs da ONU, esse projeto atinge a 10 desses objetivos. Nós vamos destacar aqui o objetivo 7, que trabalha a energia limpa, a energia acessível, outros objetivos aqui, que trabalham a saúde e o bem-estar. O objetivo 13, muito importante nesses momentos, que vai trabalhar as ações contra a mudança global do clima. O objetivo 1, a erradicação da pobreza, geração de emprego na construção dessas usinas. O objetivo 15, o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Nós vamos trabalhar no objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. E também aqui o objetivo número 12, que é o uso eficiente dos recursos naturais. Próxima tela, por favor. Vale destacar as parcerias que foram criadas pelo Sistema Osseng. Próxima tela. São parcerias importantes, já foram mencionadas aqui, a parceria com o governo de Minas. Aqui vai, mais uma vez, um reconhecimento à atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do nosso secretário Fernando Passalho, que tem nos auxiliado muito neste projeto. A parceria com a SEMIG, também já mencionada, que tem nos auxiliado, nos ajudado muito na ligação das nossas usinas. Então, através dessas parcerias, o Sistema Osseng está auxiliando as nossas cooperativas na instalação das suas usinas. Próxima tela, por favor. Aqui, já entrando basicamente no projeto. Este projeto, ele acontece em várias regiões do Estado. Aqui, nós estamos chamando de etapa Belo Horizonte, onde as cooperativas vão construir as suas usinas, gerar energia para as suas unidades e escolheram a Santa Casa de Belo Horizonte para ser a beneficiária da energia a ser doada. Então, nós já temos aqui três entidades, a CCPR, a Central das Cooperativas de Produtores Rurais, que já está com a sua usina em construção no município de Sete Lagoas, vai gerar energia para todas as suas unidades e vai doar parte dessa energia para a Santa Casa. Cicobi Credicom, cooperativa de crédito da área médica, está com o seu projeto em andamento, vai construir a sua usina, gerar energia para as suas unidades e também vai doar uma parte dessa energia para a Santa Casa. O Sistema Onseng, também já com as suas obras adiantadas, construindo as suas usinas, nós vamos gerar energia para as nossas unidades, nossa sede administrativa, o nosso centro de treinamento e vamos doar energia para a Santa Casa de Belo Horizonte, também. Próxima tela, por favor. Foi colocado um impasse para o Sistema Onseng, aonde instalaram essa usina, nós não temos área de telhado, não temos terreno, então, uma pesquisa extensa, foram mais de 30 áreas oferecidas para o Sistema Onseng e nós vamos encontrar lá no norte de Minas, cerca de 170, 180 quilômetros de Montes Claros, dois municípios, Cristalha e Botumirim, que nos ofereceram áreas, áreas não utilizadas para que a gente pudesse instalar as nossas usinas. Próxima tela, por favor. Aqui, já entrando no município de Cristalha, é um município de 6 mil habitantes, Botumirim, também um município de 6 mil habitantes, aonde nós instalaremos as nossas usinas. Próxima tela. Nesses municípios, nós encontramos famílias carentes, o senhor Marcelino, proprietário de 50 hectares de área, mas uma área improdutiva, uma área não propícia para a criação de animais e nós vamos arrendar 2 mil metros quadrados da área do senhor Marcelino, vamos aí pagar 600 reais por mês, é uma renda, é praticamente a única renda que o senhor Marcelino vai ter para a instalação da nossa usina. Aqui vale destacar que são áreas não utilizadas, igual eu falei, e são áreas que nós não desmatamos, não retiramos nenhuma árvore para a construção dessas usinas. Eu vou apresentar um vídeo rapidamente que traz o depoimento de três famílias que serão beneficiadas com esse arrendamento. para a instalação e a gente tem uma A CIDADE NO BRASIL 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 falta voltar, a próxima tela aí já é da segunda usina como o presidente bem disse temos aí já uma previsão de inauguração dessas duas primeiras usinas para a semana do dia 18 de outubro posteriormente todos serão convidados próxima tela aqui já trazendo o projeto Minas Copa Energia em outros municípios nós temos Araguari, cooperativa Cicobi e Aracop já está com o projeto do início das obras da sua usina, gerar energia para as suas unidades e a cooperativa vai beneficiar três unidades da Santa Casa unidade de Araguari, Coromandel e Araxá próxima tela aqui a cooperativa de transporte, construindo a sua usina lá em Carmo da Cachoeira como o município não tem uma unidade da Santa Casa a cooperativa optou pelo hospital Nossa Senhora do Carmo próxima tela aqui cooperativa Cocari em Carmo de Minas gerando energia para as suas unidades e doando para a Santa Casa de Carmo de Minas próxima tela por favor cooperativa Cicobi CredMap em João Molevade já tem a sua usina em funcionamento gera energia para as suas unidades está beneficiando aqui três unidades da PAI em São Gonçalo Nova Era São Domingos do Prato na verdade são quatro unidades tem também uma unidade em João Molevade próxima tela Santo Antônio do Monte Cicobi CredMonte cooperativa já tem a sua usina em funcionamento e vai beneficiar com a doação de energia para a Santa Casa em Santo Antônio do Monte próxima tela por favor aqui uma cooperativa de crédito Cicobi CredMonte em Dores do Indaiar cooperativa construindo a sua usina e vai doar energia para a Santa Casa de Dores do Indaiar próxima tela por favor Cicobi Cred100 aqui em Goiães cooperativa já tem a sua usina em funcionamento e vai doar energia para o Hospital Regional Imaculada Conceição próxima tela cooperativa Copama em Machado já está com a sua usina em funcionamento falta apenas a ligação da Semig para a usina entrar em funcionamento e ela vai definir quais entidades a cooperativa vai doar a sua energia próxima tela cooperativa em Varginha Minas Sul já com a sua usina em funcionamento estão estudando para qual entidade eles vão doar essa energia próxima tela Cicobi Carlos Chagas lá em Carlos Chagas cooperativa estudando a implantação da sua usina também e definindo para qual entidade eles vão doar energia aqui já para finalizar próxima tela mais alguns exemplos Santa Rita do Sapucaí cooperativa agropecuária cooperita também definindo quais entidades eles vão conseguir doar energia próxima tela projeto também acontecendo em Patinga Cicobi Cosmipa já em estudo da implantação da sua usina e falta a definição de qual entidade será beneficiada próxima tela juiz de fora aqui a Unimed juiz de fora já com o projeto para a implantação da sua usina e definindo também quais entidades a Unimed vai conseguir doar a energia gerada próxima tela por favor nós temos aqui Carmo do Paranaíba cooperativa agropecuária Carpec também já estudando quais entidades a cooperativa consegue beneficiar mais alguns exemplos próxima tela aqui nós temos Patos de Minas cooperativa de crédito Cicobi Credipatos também estudando as entidades a serem beneficiadas próxima tela por favor em Cláudio Cicobi Copermec cooperativa estudando a implantação da sua usina e também definindo quais entidades serão beneficiadas próxima tela mais dois exemplos aqui Lajinha cooperativa agropecuária Coca-Fé definindo a implantação do projeto e também as entidades que serão beneficiadas Muro IAE uma cooperativa de crédito Cicobi Crédito Sudeste também definindo as entidades a serem beneficiadas próxima tela com isso eu finalizo aqui a minha apresentação só para trazer para os senhores nós já temos 40 cooperativas participando do projeto são 6,5 megawatts de energia a serem gerados e já são um investimento acima de 55 milhões de reais em todos esses projetos apresentados nós temos ainda muitas cooperativas interessadas seguimos aí convidando a todas as cooperativas de Minas Gerais a se juntarem ao sistema Osseng nesse grande projeto de transformação do Estado de Minas muito obrigado presidente parabéns doutora Alexandre Lages por essa apresentação e a gente fica orgulhoso essa casa quando vê o cooperativismo participando socialmente já com 6,5 mega daqui a pouco chega os 100 mega viu se Deus quiser se Deus quiser então muito obrigado aí pelas suas falas e fica mais uma vez o pedido aí passando a casa de Montes Claros que ontem fez 150 anos obrigado presidente passar a palavra agora para doutor Marcelo Ladeira Moreira da Costa que está aqui representando o nosso secretário de Estado Fernando Passale obrigado senhor presidente deputado Gil Pereira é um prazer representar o secretário nessa reunião nessa audiência aqui hoje eu não conhecia o projeto ainda da Alceng fico muito feliz de conhecê-lo um projeto que merece todo o aplauso da sociedade mineira e do governo do Estado da Assembleia Legislativa esse tipo de iniciativa é muito importante eu acho que um ponto que a gente pode dizer aqui é que as cooperativas elas estão permitindo o desenvolvimento da energia fotovoltaica no país em Minas Gerais mais ainda já que é o Estado que está à frente da geração distribuída porque as cooperativas permitem que a gente tenha um modelo de compartilhamento da da energia e eu acho que isso é um papel muito importante que as cooperativas vêm desempenhando as cooperativas os consórcios de empresas também eu mesmo uma experiência pessoal minha é que na minha casa eu recebo geração distribuída por participar de uma cooperativa então acho que é uma é um é muito bom perceber que a gente que a gente tem iniciativas aí da Alceng para estimular cada vez mais as cooperativas a participarem desse mercado e a fazer um trabalho tão bonito de doação então vou cumprimentar também o deputado senhor Carlos Arantes o diretor do CEMIG doutor Marley doutor Ronaldo parabéns pelo projeto e é um prazer conhecê-lo aqui hoje vou cumprimentar também o nosso representante aqui da Santa Casa a gente fica muito satisfeito de ver esse tipo de iniciativa e muito tocado com a ajuda aí para as Santas Casas de Misericórdia eu vou falar rapidamente aqui das iniciativas do governo do estado o secretário Fernando Passalho está numa agenda muito puxada ultimamente acompanhando viagens por todo o estado acompanhando o governador e me pediu que falasse que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou um projeto estratégico para desenvolvimento da geração fotovoltaica em 2019 então é um projeto já do atual governo e o objetivo do projeto é o chamado projeto Sol de Minas tem como objetivo alavancar o desenvolvimento da geração fotovoltaica no estado e manter Minas Gerais numa posição de liderança que ele já conquistou pelas condições que tem e eu acho que as oportunidades para a geração fotovoltaica no estado são crescentes ainda que a gente tenha mudanças regulatórias o que é normal que ocorra com o passar do tempo existem questões que estão aí na na alçada da União então vamos ver aí muitas mudanças nos próximos anos em relação a regulamentos mas eu acho que isso daí não vai impedir que a gente continue avançando pelo contrário vai consolidar a geração fotovoltaica como uma fonte importante de geração de energia então é importante que a gente tenha dentro do governo do estado também um projeto que acompanhe os investimentos e o desenvolvimento desse setor o projeto Sol de Minas ele tem várias frentes de atuação já atraiu somas consideráveis de investimento para o estado um trabalho principalmente feito pelo INDI a nossa agência de atração de investimentos além disso também o projeto Sol de Minas trabalha trabalhou na concepção do mapa de disponibilidade da CEMIG eu tenho muito orgulho dessa ação eu acho que isso daí é um bom exemplo de uma ação simples de rápida implementação inovadora e que tem impactos que a gente nem consegue medir porque é uma iniciativa pioneira no país poucos países dispõem de sistemas similares e simplesmente a gente está fazendo uma abertura de informações e permitindo que o mercado consiga se planejar com mais facilidade com mais eficiência o mapa então convido a todos que ainda não conheçam que procurem conhecer é muito interessante você conseguir já ter acesso a informações que antes só se conseguia depois de um processo de pedido de parecer e tudo então o mapa é algo que nos deixa muito orgulhosos fico muito feliz de ter visto que ele já foi citado aqui pelo nosso colega Marley também o projeto Sol de Minas trabalha numa capacitação para gestores municipais são oferecidos cursos é um curso que a gente oferece para voltado para gestores municipais duas vezes ao ano então a gente teve agora um curso oferecido no mês de maio e em outubro a gente vai ter uma segunda turma nesse ano já vai ser a terceira turma começamos no ano passado a capacitação de gestores visa tentar difundir informações para para as administrações municipais isso é a partir de um diagnóstico que se fez na concepção do projeto de que o poder público participa muito pouco da geração distribuída e da geração solar fotovoltaica em 2019 quando a gente concebeu o projeto menos de 2% das usinas em funcionamento no estado eram de atendimento de entidades do setor público e ainda assim mais de 80% dessas entidades eram bancos públicos aí fica até uma dúvida ali se é uma entidade pública realmente porque o Banco do Brasil e Caixa são para o que a gente está olhando como setor público são praticamente empresas do mercado então a participação do poder público lá em 2019 era praticamente inexistente e nós entendemos que é uma oportunidade para os municípios numa redução de custos da mesma forma como as entidades filantrópicas podem se beneficiar da geração distribuída também o setor público posso disponibilizar recursos para as escolas para unidades de saúde municipais a partir da redução do custo da energia isso também é uma oportunidade e a gente precisa trazer os municípios para perto para conhecer a realidade da geração solar fotovoltaica como uma oportunidade de desenvolvimento dos municípios geração de emprego qualificado e liberação desses recursos então redução de custos de energia para as prefeituras outras frentes de trabalho do projeto Salto Minas também foi a simplificação do licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas que aconteceu já em 2019 a gente considera também um marco importante do projeto e basicamente o que a gente realizou no projeto até agora foi isso os resultados estão aí Minas Gerais teve um crescimento significativo nos últimos anos como já vinha apresentando essa marca de 1 gigawatt de potência instalada que rapidamente já se tornou 1.2 1.3 gigawatt somente na geração distribuída é um marco muito significativo quer dizer a maioria dos estados do Brasil estão longe de ter 1 gigawatt de geração solar como um todo Minas Gerais já está aí chegando perto dos 2 gigawatts provavelmente ainda esse ano e com grandes projetos anunciados de geração centralizada que nos deixa muito satisfeitos e mostra que a geração fotovoltaica é uma alternativa energética que veio para ficar que num futuro um pouco mais distante pode até se tornar uma fonte hegemônica uma fonte principal fonte de geração de energia elétrica para a sociedade os próximos desafios que nós temos é buscar diversificar a cadeia de geração solar fotovoltaica em Minas Gerais a gente ainda é muito dependente da produção da China para se fazer isso daí é uma preocupação da secretaria então estamos pensando novas ações dentro do projeto e convidamos a todos aqui não só o Seng com a Assembleia também para pensar conosco formas de diversificar a nossa cadeia produtiva no Estado pensar o armazenamento de energia também e consorciar o armazenamento de energia com a geração fotovoltaica é essencial para que ela se torne uma fonte principal de geração de energia no país em Minas Gerais não só da fotovoltaica mas de outras fontes renováveis como eólica e também iniciativas voltadas para o hidrogênio são muito importantes é um assunto que a Assembleia também já vem trabalhando já vem discutindo recentemente a gente recebeu um projeto de lei para a gente dar um parecer o projeto fala no hidrogênio verde eu acho que a gente tem que pensar no hidrogênio como um todo o verde deve ser priorizado sem dúvida nenhuma mas existem outras iniciativas de hidrogênio outras cores de hidrogênio hidrogênio azul hidrogênio cinza eu posso produzir hidrogênio a partir do gás natural a gás mig pode ser uma parceira nisso eu posso produzir o hidrogênio consorciado com a cana com o etanol então eu acho que a gente precisa expandir inclusive esse projeto a nossa opinião vai ser nesse sentido e também o hidrogênio pode ser uma oportunidade para expandir a geração fotovoltaica produzir o hidrogênio a partir do sol é muito muito positivo seria e desenvolver essa cadeia em Minas Gerais eu acho que a grande alternativa que nós temos para desenvolvimento para continuar desenvolvendo o setor energético no estado bom os assuntos eles não acabam a geração fotovoltaica ela vai puxando esses outros então eu não vou me delongar demais aqui tomar o tempo mas eu queria trazer então uma ideia dos desafios que o projeto Sol de Minas enfrenta agora para dar um próximo passo acho que cuidado do do arcabouço regulatório até onde é competência do governo do estado nós tentamos ao máximo trabalhar a CEMIGA é uma grande parceira e eu tenho certeza que está muito bem alinhada com os objetivos da secretaria de atender e prover a população a sociedade mineira de uma rede robusta de distribuição de energia e eu fico à disposição assim como toda secretaria sempre está de portas abertas para para ouvir toda a população as empresas o setor público as prefeituras as entidades importantes como a OCEM para que a gente possa promover o desenvolvimento do estado e a engrandecimento da economia de Minas Gerais muito obrigado obrigado doutor Marcelo Ladeira pelas exposições e dizer que realmente o governo do estado tem desblocratizado a questão da energia fotovoltaica vou passar a palavra agora para o doutor Bruno Cata Preta que é coordenador estadual em Minas Gerais da Associação Brasileira de Energia Solar fotovoltaica bisolar que nessa sessão está representando o presidente da Absolar doutor Rodrigo Sawaya então com a palavra o doutor Bruno Cata Preta bom dia a todos em nome da Absolar gostaria de agradecer o convite e enviar um abraço especial ao meu amigo deputado Gil Pereira que está presidindo essa sessão que ele luta pela energia solar aqui em Minas e em todo lugar lá em Brasília é uma figura permanente e constante lá vivo encontrando pela parabéns de verdade viu Gil Pereira vou fazer uma rápida apresentação aqui para vocês falar que a Absolar está sempre à disposição de todos gostei muito do que vi dos colegas do Cicobi parabéns pela iniciativa a energia solar precisa disso e podem contar com a Absolar o que precisarem tá vou passar um panorama rápido aqui dos acontecimentos podem passar a próxima por gentileza nosso trabalho é representar e promover o setor solar fotovoltaico aqui no Brasil e no exterior acompanhar um avanço do mercado solar fotovoltaico no Brasil servir de ponto de encontro e debate para o setor nós atuamos nos 26 estados e no Distrito Federal com empresas nacionais e internacionais nessa questão de servir de ponto de apoio a gente tem a gratidão o orgulho e a felicidade de participar ativamente do projeto Sol de Minas que o colega acabou de comentar a gente participa nós fomos convidados então sim sempre que pensar em energia solar podem contar com a água solar tá bom? podem passar por gentileza os 10 países líderes em energia solar fotovoltaico olha que orgulho gente nosso país nosso Brasil já se encontra aí na nona posição na capacidade instalada deste ano agora anual né? nós estamos aí despontando como realmente uma potência mundial em energia solar lembrando que a energia solar no Brasil conectada à rede é algo muito novo né? começou em 2012 e estamos seguindo em frente aí com muita alegria a gente sabe que esse número vai dobrar praticamente a cada ano aí então sim tem muito a ser feito ainda e realmente a energia solar tá aqui pra ajudar a resolver grande parte dos problemas do Brasil em questão de energia olha que projeção interessante alguém perguntou há pouco tempo aí sobre a capacidade solar da fonte de energia solar em suprir existe a projeção mundial gente que 38% da capacidade instalada no mundo vai ser de fonte solar seguido por outra também fonte limpa e renovável aí que é ólica então esse gráfico é um gráfico muito legal muito animador né? e a gente tá caminhando a passos largos pra energia solar realmente se consolidar benefício da solar no Brasil desde 2012 54 bilhões em novos investimentos mais de 10 gigawatts operacionais 14 bilhões em arrecadação de tributos ao poder público o deputado Gil Pereira vem comentando aí o tanto que ajuda principalmente nas pequenas municípios nas pequenas cidades né? quando quando chega a energia solar essas instalações geram emprego renda e isso no local na própria cidade né? capacitação de mão de obra movimenta a economia local o comércio lanchonete padaria hotelaria transporte movimentação geral pode passar o próximo por gentileza aqui esse gráfico mostra a evolução da energia solar no Brasil como como eu não sei desde 2012 até a presente data um crescimento exponencial tanto na geração centralizada quanto na distribuída o famoso atras solarimétrico que é uma maravilha um trabalho perfeito aí da CEMIC ajuda demais na tomada das decisões dos empreendedores que trabalham com energia solar em qualquer parte da cadeia sejam os fabricantes os distribuidores os eficistas né? então é um livro de cabeceira para quem trabalha com energia solar tem que ter conhecimento do atras solarimétrico de Minas a geração distribuída a nossa querida Minas Gerais liderando né? eu costumo dizer que Minas Gerais é a locomotiva da energia solar do Brasil né? puxando seguindo aí seguida de perto aí de São Paulo e Rio que fica alternando São Paulo e Rio Grande do Sul né? que fica alternando ali o segundo lugar Minas está consolidada em primeiro e a gente sabe que tem vários projetos de andamento que vai deixar Minas ainda em destaque né? tem vários projetos ao mesmo tempo o projeto Sol de Minas essa iniciativa da Cicobi muitos projetos de andamento muita usina de geração centralizada já contratada em construção então a gente quer ver Minas aí realmente em destaque manter o destaque tá bom? aplicações do fotovoltaico pode ser em sistemas industriais em sistemas de condomínios residenciais sistemas de cobertura de estacionamento que a gente chama de carpote a pessoa lá quer até incentivar isso né gente? todo grande shopping supermercado tem muita vaga os condomínios também agora estão cobrindo as vagas de garagem então a gente aproveitar essas estruturas aí pra fazer mais fornecimento de energia solar fotovoltaica algumas prefeituras já estão concedendo benefícios pra quem faz isso benefícios pro IPTU verde por exemplo então é algo pra gente levar pra frente aí divulgar essa informação que é uma área que já existe ali e você pode passar a produzir energia com a cobertura de estacionamento os benefícios ao consumidor e à sociedade né? preserva a água dos reservatórios das hidrelétricas diminui o uso das termoelétricas são fósseis mais caros e poluentes né? diminui o investimento em transmissão e em perdas elétricas né? porque tá fazendo ali pertinho da carga ali e grande benefício da geração distribuída a viviança com a geração própria é a menor distância entre o custo da geração e onde que tá o consumidor eu posso estar gerando a minha casa aqui meu vizinho tá sendo beneficiado isso é excelente pro sistema como um todo né? ela reduz a conta de luz dos consumidores traz liberdade e dependência em relação ao mercado o retorno é rápido né? de 3 a 7 anos os produtos tem até 25 anos de garantia o imóvel com energia solar ele tem uma valorização de 3 a 6% né? tá virando tendência agora as novas consultoras as novas empreendimentos e também as novas casas já na concepção na hora do projeto já pensa na energia solar fotovoltaica tá? isso é muito interessante e o assunto do momento que é a nossa crise hídrica né? os benefícios das renováveis na base quanto mais renováveis na base menor a quantidade de água será utilizada evitando futuras crises hídricas diminui o preço da energia né? nós vamos ter que acionar menos as termoelétricas que são caras e poluentes e reduz a volatilidade dos preços da energia então realmente gente a energia solar é algo do presente é algo atual né? a gente consegue em apenas um dia fazer uma instalação numa residência em uma semana a gente faz numa empresa numa indústria é... a gente fica muito feliz com essa iniciativa muito feliz com essa audiência pública é... vocês que são pessoas influentes que estão o tempo todo conversando nas suas bases vamos ajudar a divulgar a energia solar podem contar com a ABSOLAR tá bom? aqui um pouquinho dos nossos associados nós temos mais de 600 associados pode pular a tela por gentileza pode pular pode passar pode passar todos esses dados a gente tem no site da ABSOLAR tá gente? dos associados tem toda a cadeia produtiva fazendo parte da Associação Brasileira de Energia Solar pode passar a gente deixa o convite pra todos vocês pra fazer parte da ABSOLAR pra conhecer mais o nosso trabalho né? o nosso site tem todas as informações eu fico aqui em Belo Horizonte eu sou daqui de Belo Horizonte e fico à disposição quem precisar de alguma coisa extra apresentação pode entrar em contato comigo o pessoal da mesa tem meus contatos o deputado Gil Pereira tem meu contato a gente fica à disposição de todo mundo muito obrigada mesmo e o deputado Gil Pereira quero parabenizar né? o doutor Bruno Catapreta pessoa que vem desenvolvendo um trabalho não só aqui em Minas Gerais mas em todo o país né? levando né? através da ABSOLAR essas parcerias com todo entes federados e tenho certeza que a ABSOLAR já está reconhecida nacionalmente e também internacionalmente parabéns doutor Bruno e também essa casa está sempre à disposição de vossa excelência passo a palavra agora a doutor Luiz Fernando Guimarães superintendente de suporte operacional de serviços funerários representando a doutor João da Costa Aguiar Filho diretor jurídico da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte a palavra doutor Luiz Fernando obrigado obrigado bom dia a todos bom dia aos membros aqui da bancada um agradecimento especial ao presidente dessa comissão deputado Gil Pereira e obviamente como não poderia deixar de ser eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao sistema Moçeng ao nosso querido presidente doutor Ronaldo ao Geraldo Magela com quem a gente tem um contato mais próximo ao longo da construção desse projeto envolvendo a Santa Casa a Santa Casa se sente muito honrada e grata com a oportunidade de estar sendo considerada praticamente o carro-chefe na parceria com a Moçeng nesse projeto maravilhoso para vocês terem ideia em termos de valores de números esse projeto na sua plenitude ele pode gerar para a Santa Casa uma economia na ordem de 2 milhões de reais por ano não é pouca coisa é uma instituição filantrópica que hoje tem mais de 1.200 leitos atendendo exclusivamente ao SUS é o maior hospital filantrópico o maior hospital SUS do estado obviamente vive e precisa da ajuda de toda a sociedade e o projeto que a Osseng desenvolveu e vem incluindo a Santa Casa e mais dezenas de outras instituições que serão beneficiadas ao longo desse projeto ele é realmente extraordinário então em nome do nosso provedor doutor Roberto Otto e toda a diretoria eu só tenho a agradecer e dizer que a Santa Casa continua continuará a sua missão de atender a população de Minas Gerais e com essas ajudas com esses projetos que nos faz nos tornar cada vez mais viável ela pretende ajudar ainda mais a toda a sociedade mineira muito obrigado a todos agradeço as palavras do doutor Luiz Fernando passo a palavra agora ao doutor Daniel Porto que é vice-presidente das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais apresentando aqui a doutora Kátia Rocha que é presidente da Federa Santas com a palavra ao doutor Daniel Porto Muito bom dia deputado Gil bom dia deputado Carlos Arantes nosso companheiro aqui de região bom dia a todos os participantes desse dessa importante reunião enquanto representante dos hospitais filantrópicos de Minas Gerais foi com muita emoção que a gente tomou conhecimento desse grandioso projeto uma iniciativa muito inteligente porque se trata de trabalhar a sustentabilidade e dentro da dimensão social incluir os hospitais filantrópicos nesse benefício foi assim de uma tremenda lucidez eu diria e até mesmo de uma de uma de uma visão da importância desse segmento da nossa sociedade que são os hospitais filantrópicos gostaria de reforçar que falar de energia renovável falar de né dos meios de obtenção dessa energia é também falar de saúde né então os determinantes sociais que estão inseridos na saúde da população tem que ser trabalhado e trabalhar geração de energia ela vai estar sinergicamente envolvida com outros fatores e que legal né sinergicamente unindo geradores de energia geradores de saúde né geradores do do cuidado com o nosso ambiente então eu acho que esse esse projeto ele se torna grandioso é na medida em que se envolve e todos os atores desse dessa cadeia a a Federação da ela se coloca à disposição desse projeto nós temos aí os parramados no estado de Minas Gerais são cerca de mais de 500 hospitais filantrópicos né dos quais mais de 300 são filiados à nossa federação então nós podemos contribuir de uma forma articulada com todos os atores desse projeto e nos colocamos à disposição para que a gente possa levar não só aos grandes e médios hospitais mas sobretudo aos hospitais de pequeno porte essa essa contribuição principalmente no momento agora em que a gente vive em função da crise hídrica nós temos aí uma um aumento do custo é isso dos grandes hospitais ele representa aí a onda vermelha está representando de 20 a 25 por cento no impacto do custo da energia para os hospitais ao passo que nós não temos a correspondência da receita do aumento de receita né então trabalhar a eficiência energética a CEMIG tem feito um trabalho excelente nós mesmos já fomos aqui na Santa Casa de Passos beneficiados pela troca das lâmpadas estamos aí também com o projeto de ter geração fotovoltaica enfim é só mesmo para dar um exemplo do que se tem de possibilidade em termos no estado que a gente possa alavancar esse processo da geração de energia limpa então em nome da nossa diretora da nossa presidente a Cátia Rocha doutora Cátia Rocha eu cumprimento a todos os envolvidos nesse projeto e nos colocamos mais uma vez à disposição depois nós devemos manter um contato com a B Solar até mesmo com a CEMIG com a Seng para que a gente possa tratar aí de possíveis ações conjuntas visando aí a alavancar esse projeto parabenizo a todos aí e mais uma vez eu agradeço o convite de a gente representar a Federação a todos os hospitais e o nosso abraço aí a todos os desenvolvedores desse projeto muito obrigado eu que agradeço o doutor Daniel Porto e coloco também nessa comissão a Assembleia Legislativa à disposição para que a gente possa trabalhar conjuntamente parabéns pelas suas palavras com a palavra do deputado Vigílio Guimarães muito obrigado presidente Gil senhores convidados poucas vezes nós temos oportunidade de ver numa mesma audiência pública assuntos tão relevantes e socialmente tão significativos como tivemos hoje nós tivemos oportunidade de ver o cooperativismo presente o cooperativismo é uma grande solução tanto para a questão do cooperativo de crédito cooperativa de produção cooperativa da produção inclusive de energia de energia que pode ser uma grande solução também cooperativas de trabalho cooperativa de crédito enfim cooperativa de consumo o cooperativismo ele tem um enorme potencial a ser desenvolvido ainda e essa audiência de hoje mostrou um nicho de desenvolvimento do cooperativismo pouco conhecido portanto a importância de uma audiência pública e que nós cuidamos de cooperativismo e mais de um de um projeto voltado para a questão da geração de energia de energia limpa energia renovável energia do futuro a energia onde o nosso estado tem uma uma presença importante e tem um potencial enorme sobretudo no nosso semiárido região mais pobre onde tem necessidade de investimentos e investimento é o caminho mais apropriado para solucionar as questões do estado as soluções fiscais o corte de despesas às vezes é dolorido mas tem que ser feito mas mais do que tudo o caminho saudável é o caminho do crescimento econômico do investimento e é o que nós assistimos aqui e complementando esse trio de importâncias aqui nós tivemos a presença também da filantropia que é um caminho adequado que está começando a ser mais desenvolvido nesse momento o chamado terceiro setor as santas casas e outras onde a solução é via o terceiro setor ou seja ele tem uma função pública uma função social da maior relevância portanto nós tivemos aqui a felicidade de ter três segmentos num único projeto numa única audiência que tem uma relevância que tem um papel social e que tem simultaneamente também um potencial de evolução no momento que nós precisamos disso com tanta intensidade nós temos aqui falando dos nossos convidados nós vamos ter que discutir aqui a questão do reequilíbrio fiscal ora nós temos que facilitar os investimentos investimento em energia em transmissão e em em a qualidade da energia inclusive tecnologia trifásica no crescimento da da nossa capacidade das nossas subestações que estão aí em várias sejões com sua capacidade esgotada enfim nós descontinamos aqui um potencial enorme eu lamentavelmente eu estou na outra comissão de participação popular que teve momentos simultâneos conhece mas eu tenho uma especialíssima vocação para interesse da minha toda a minha origem toda a minha meu desenvolvimento para a questão do cooperativismo né o cooperativismo desenvolvimento do terceiro setor tão importante tão complementar portanto fica aqui o meu cumprimento a todos que participaram foi importantíssima a contribuição de cada um foi muito importante e cumprimentar também aí o nosso líder maior o deputado Gil Pereira nosso presidente nosso vice-presidente que também é um vice-presidente da casa que é também o nosso representante nesse segmento importante que é o cooperativismo portanto eu fico feliz de ter a oportunidade de ter participado e tenho certeza que as contribuições aqui apresentadas serão importantíssimas também no desenvolvimento dos programas dos projetos de lei e da habitação nessa casa muito obrigado a todos vocês agradeço o nosso amigo competente deputado Gil Marans pelas suas contribuições sempre né levando a sua experiência que tem né como parlamentar municipal federal né e agora estadual servindo ao povo de Minas Gerais vou aproveitar esse momento Antônio Casarantes vou apresentar um requerimento aqui já fica o pedido para para o Seng né excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária das energias renováveis dos recursos deputados deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 3 linha do regimento interno seja encaminhada ao sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais do Seng em Belo Horizonte pedido de providências para que disponibilize energia fotovoltaica no programa Minas Cop Energia promovido por essa entidade para a Santa Casa para o hospital Haroldo Torinho para o hospital universitário Clemente Faria Unimontes todos situados em Montes Claros para colocar o presidente Sucato essa solicitação nossa em discussão em votação os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados vou passar a palavra agora ao deputado Carlos Pimenta nosso conterrâneo de Montes Claros que ombreia com a gente nessa luta lá pelo desenvolvimento deputado atuante em todos os setores principalmente na saúde a palavra ao amigo Carlos Pimenta caro presidente Gil quero cumprimentá-lo pelo pelo trabalho que faz à frente dessa comissão trago meus cumprimentos também ao nosso vice-presidente da Assembleia de Minas deputado Antônio Carlos Arantes pela propositura do requerimento dos nossos convidados de maneira muito especial o o símbolo maior do cooperativismo não só em Minas Gerais mas no Brasil doutor Scucato faz um trabalho aí de várias décadas e sempre atuante de uma maneira muito especial os outros convidados representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito bem eu atrasei um pouquinho eu estava chegando de viagem mas fiz questão de estar presente devido a relevância e do tema eu acho que é muito importante que o sistema de cooperativismo que sempre esteve presente nos momentos mais importantes do nosso país apresentando proposituras importantes soluções a muitos outros problemas eu sou um cooperado do sistema de cooperativismo médico da Unimed já há mais de 40 anos e eu gostaria muito também de ressaltar a importância da Osseng junto com a Unimed a Unimed de Minas Gerais um trabalho de aperfeiçoamento dos cooperados e agora a gente está vendo aí essa possibilidade da inserção efetiva do cooperativismo nesse nesse tema tão atuante tão importante que é a questão energética do nosso país o Brasil está ardendo em chamas e a gente sabe que esses incêndios na grande maioria das vezes incêndios criminosos provocados por bandidos que exige de imediato uma ação enérgica de todos os órgãos de segurança do nosso país da polícia militar da polícia ambiental da polícia civil da polícia federal porque a gente está aí vendo com tristeza cenas que choca está chocando muito das pessoas que param seus carros às margens das rodovias descem e colocam criminosamente covardemente o fogo nessas matas ciliares e isso tem trazido aí uma consequência terrível principalmente no arcaico sistema energético do país baseado na década de 60 que é o sistema hidrelétrico a gente sabe hoje que essas represas hidrelétricas elas elas estão fadadas a funcionar apenas alguns meses por ano nos períodos de maior chuva porque passou aquele período elas estão já cada vez mais cada dia mais perdendo as suas finalidades de geração de energia e eu tenho debatido isso aqui muitas vezes Gil porque a semiga até então ela não entende de que não pode se basear nesse nesse sistema concebido na década de 60 de 50 acabou não é só no norte no nosso norte de mina que não está chovendo não não está chovendo no Brasil tudo ontem eu estava em Brasília e eu passei um dos piores dias da minha vida com o clima de Brasília que clima abrasador com a falta de umidade no ar e sem um pingo de chuva e a gente está vendo o que está acontecendo você vai lá para o norte de minas depois que você passa de Curvelo o clima parece quem não conhece acha que é um clima lá da da Inglaterra de Londres uma névoa mas é a névoa de fumaça que está tomando conta então o povo está botando fogo no país e acabando com as nossas nascentes acabando com com os cursos d'água com os rios com os corvos está acabando com tudo e isso obviamente repercute nos grandes mananciais que enchem as nossas empresas e está fazendo aí com que a gente hoje paga uma das energias mais caras do mundo com a bandeira vermelha até que um dia vamos fazer igual na covid vai ter a bandeira roxa porque vermelha nós já temos e pagando caríssimo e o que o que que a gente está deixando de fazer de aproveitar a energia limpa né energia fotovoltaica energia eólica e a cooperativa com a mente brilhante doutor escucato a gente está vendo aí que já está vislumbrando lá na frente né essa essa nobre missão de orientação das cooperativas quantas cooperativas doutor escucato que temos aí né ligadas a zona rural que poderia estar hoje aproveitando esse sol né o que falta o que falta é incentivo o que falta é alguém pensar nisso é a frente de uma cooperativa e e e fazer acontecer tudo isso e por tabela vem o apoio às instituições filantrópicas os hospitais hoje não estão conseguindo comprar remédio os hospitais não estão conseguindo manter o custeio dos seus pacientes porque tacaram a água tacaram a luz e e tendo esse apoio do sistema do sistema cooperativismo isso vai trazer um benefício inestimável às instituições filantrópicas de maneira especial às santas casas e às fundações lá em Montes Claros Gil a Santa Casa já tem o sistema de energia fotovoltaica que foi implantado pela CEMIG no processo de eficiência energética e o hospital Arotorinho ele já está bem adiantado também na implantação do seu sistema fotovoltaico também orientado pela pela CEMIG de Minas Gerais através do nosso ex-companheiro Márcio Márcio Cangussu que está ali hoje lá na cooperativa na cooperativa não lá na CEMIG mas de qualquer forma a gente vê aí o hospital universitário precisando um hospital público 100% SUS e que não tem dinheiro muitas vezes para poder arcar com essas despesas porque o custo da saúde pública hoje é altíssimo é muito caro e muitas vezes a gente não está vendo aí o dinheiro chegar para que a gente possa manter essas instituições filantrópicas então é importante essa audiência eu acho que é juntar a vontade do sistema do cooperativismo e fazer esse trabalho de mediação de orientação de informação e por tabela ajudar as instituições financeiras junto com a CEMIG que precisa efetivamente ser repensada eu defendo a CEMIG é uma instituição muito boa pessoas sérias funcionários de carreira corretos tem algum problema aí mas isso é fácil ser resolvido mas a CEMIG tem esse programa de eficiência energética que pode juntar exatamente com essa audiência juntando as forças para que a gente possa ajudar essas instituições filantrópicas principalmente voltadas para a área da produção e a área da saúde eu acho que isso é muito importante então parabéns Carlos pela apresentação desse requerimento como sempre brilhante e o senhor hoje também aqui talvez um dos mais valorosos defensores do sistema cooperativismo aqui na casa o seu trabalho a sua luta as frentes parlamentares que criou durante toda a sua vida parlamentar em função da OSEG em função do cooperativismo e eu fico muito feliz como um cooperado em participar de uma reunião de tamanha envergadura de tamanha importância e com a presença ilustre das pessoas que efetivamente podem tornar na realidade esse pensar que você teve traduzindo nessa audiência pública e nesse projeto então muito obrigado pela oportunidade eu espero que a gente possa através dessa comissão sobre a direção do competente deputado Gil Pereira a gente poder ajudá-los a gente concretizar tudo isso aí que vem pra frente muito obrigado agradeço o nobre colega deputado do Carpenta pelas suas colocações passar a palavra agora para o doutor Samuel Flan que é vice-presidente da Alceng também grande defensor do cooperativismo e mais uma vez já parabenizo pela pela presença e agradeço sempre pela atuação que tem em Minas Gerais e no Brasil todo então com a palavra doutor Samuel Flan bom dia a todos em seu nome o deputado Gil eu quero cumprimentar a todos da mesa um abraço especial ao Antônio Arantes pela defesa do cooperativismo e um abraço muito especial ao Ronaldo Sucato todo o sistema do Açeng sistema cooperativista de Minas Gerais está muito empenhado nesse movimento da energia fotovoltaica a gente sabe que se a gente quer fazer o Brasil crescer nós temos que baixar o custo da nossa energia porque o modelo como já disse o deputado o modelo hidrelétrico ele é completo ele é altamente dependente de chuvas o modelo fotovoltaico ele tem abundância a energia solar e a gente precisa baixar o custo da energia se a gente quer que tudo o que circula até aquilo que chega na casa da gente baixe o preço não é possível tentar controlar a inflação se a gente não segurar o custo da energia e principalmente a energia dependente do petróleo que além de tudo é poluíde então acho que o movimento que está sendo feito ele tende a fazer o crescimento de Minas Gerais já que nós temos sol em abundância para que a gente consiga construir esse sistema e continuar crescendo nesse abastecimento de energia fotovoltaica para toda Minas Gerais e principalmente para a região rural muito obrigado um abraço a todos agradeço doutor Samuel Flan pelas suas contribuições eu quero fazer algumas perguntas não só fazer doutor Marley na CEMIG doutor Marley a gente sabe do empenho dessa nova gestão da CEMIG e quer dizer como já foi falado aqui e a nossa solicitação é essa quer dizer essas substações são 200 muito importantes já começaram mas a gente sabe que é 2027 como nós estamos nessa crise hídrica e a solicitação e a pergunta eu sei da falta de material mas no caso específico do Norte Minas do Jequichonha que está sendo a região mais sofrida e que tem esse potencial das energias renováveis principalmente a solar fotovoltaica se não tem como antecipar colocar essas substações em são 20 na verdade que estão sendo construídas lá no caso especificamente do Norte Minas se antecipar esse cronograma porque ela tem 21 22 e esse novo programa na verdade que são a 120 até 2027 então fica o pedido e ao mesmo tempo ver se não tem condição porque tem como o senhor falou que tem muitas solicitações de acesso infelizmente tem muitas plantas já prontas e que não estão conectadas no Norte Minas presidente eu posso agregar um complemento a sua pergunta pois não deputado Vigílio Guimarães a questão é técnica de ter acesso aos equipamentos é a capacidade de produção do parque industrial nosso de produção desses equipamentos ou seria uma questão de capacidade de investimento o governo tem insistido muito que a CEMIG tem pouca capacidade de investimento pergunto é uma questão portanto técnica na capacidade de produção dos digamos do nosso parque industrial ou é também uma questão financeira da CEMIG de ter buscar fontes de financiamento para que a se possa acelerar a implantação da rede trifásica e do complementar a capacidade das nossas subestações que é o desejo manifesto pelo deputado nosso presidente Gil Pereira mas que corresponde a uma necessidade um desejo do nosso estado mas sobretudo de uma necessidade para a retomada do desenvolvimento econômico sobretudo nesse pós-pandemia onde a economia sofreu tanto Muito boa sua colocação a palavra Marley Ok vou tentar sintetizar as duas perguntas aqui numa só reflexão hoje 34% das nossas subestações das 413 que nós temos hoje ela oferece restrição de atendimento a cargas justamente por falta de investimento nos anos anteriores a CEMIG agora nós aprovamos nosso plano de geramento estratégico aprovamos o orçamento para o próximo quinquenio vamos chamar assim que é o próximo período tarifário revisão tarifária nos próximos 5 anos nós vamos investir 12,5 bi somente na distribuição de energia é algo assim investido nunca um valor desse investido por ano exatamente distribuído nos 5 anos então a questão assim do investimento eu digo afirmo com toda com toda tranquilidade que o nível de investimento da CEMIG em 2021 é maior do que os anos anteriores 2022 será maior do que esse e 23 também e assim nós vamos fechar os 12,5 bi até 2025 com relação a construção das subestações dessas 34 que tem por cento de restrição de carga então é evidente que nós fizemos uma priorização técnica para possibilitar o atendimento das cargas que significa desenvolvimento criação de emprego etc até 2025 desculpa até 2027 nós zeraremos em 2025 ainda teremos em torno de 5% de subestações com restrição por quê? porque vai havendo também o crescimento das cargas e torcemos para que haja realmente porque isso significa desenvolvimento quanto a antecipação das construções e dizendo a dificuldade de fazer isso para vocês terem uma ideia nós temos problemas com o fornecimento de materiais tem leilões nossos que são fracassados porque os próprios fornecedores não tem mais condições de atender e sendo até que alguns deles explorando isso eleva muito o preço a inviabiliza e acaba fracassando o leilão porque está acima de um preço de balizamento isso realmente afeta o planejamento da execução e também para que vocês saibam como esse investimento nosso está sendo muito grande nós contratamos agora recentemente 259 equipes de grande equipes grandes para ajudar na conversão do Minas Trifásico que eu comentei inicialmente e temos problemas também de mão de obras treinadas então nós por quê? porque a própria UniversiMig que treina os eletricistas tivemos aí um problema com relação a Covid que teve que diminuir a quantidade de alunos diminuir o percentual e também agora com a retomada espero eu esperamos nós com o fim da pandemia aqui a mão de obra está havendo uma migração muito forte porque muitos eletricistas foram para outras atividades principalmente a construção civil que está começando a alavancar e tomara que se sustente assim também então nós temos um problema assim de mão de obra estamos trabalhando para atender ajudar os nossos fornecedores temos problemas com os fornecedores porque eu não sei também se todos sabem mas eu tenho acompanhado mas o preço do aço disparou isso fez com que toda a cadeia de materiais elétricos que vem aí do aço ele acabou sendo impactado e os preços ficam muito acima então acontece aquela questão dos leilões fracassados mas enfim nós estamos conseguindo com o nosso plano a nossa ideia era entregar 30 energizadas esse ano 30 subestações este ano nós vamos conseguir energizar 23 a 7 vai ser logo no começo do ano que vem por quê? devido ao atraso do fornecedor então deputado você não tem a dúvida que nós vamos assim nós estamos envidando todos os esforços para tentar antecipar para atender e estamos respeitando realmente um critério técnico onde tenha realmente já a carga para ser ligada ou uma usina solar para ser conectada então essa eu não sei se completou a resposta mas estamos à disposição inclusive para esclarecer mais e até para colher ideias de vocês que tem bastante conhecimento também para ajudar a gente aí nessa questão só uma colocação a mais doutor Marley no dia 10 dias atrás o ministro de Minas e Energia o Bento Albuquerque que esteve lá em Janaúba com o nosso presidente Reinaldo o diretor Alexandre e quer dizer através do leilão do anel conectou lá a substação grande 500 KVA e eles conseguiram antecipar seis meses então eu pergunto a CEMIG vai conseguir também antecipar seis meses nesses prazos das subestações que ela está construindo sim amanhã nós estaremos disponibilizando no site também o nosso projeto Minas mais Energia onde estarão localizadas as nossas subestações com o cronograma prévio porque pode ser que tenha algum problema questão ambiental questão de fornecedor mas o nosso foco é sim nós temos já os recursos aprovados o orçamento aprovado que foi uma pergunta feita também para que nós possamos se adiantar estamos muito dependendo da questão dos fornecedores do leilão se nós tivermos êxito eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir sim deputado eu vou passar as palavras para a consideração finais ao deputado dono Carlos Arantes mas se me permita dono Carlos é só uma última falinha que é 10 segundos aqui presidente é só para o doutor Marley só para mostrar a importância que é o prefeito da cidade Buritizeiro Buritizeiro não sei se o senhor conhece é a quarta maior cidade de Minas Gerais e área territorial três Buritizeiro maior do que o estado de Sergipe e lá nós temos 320 quilômetros dono Carlos Arantes só que riqueza de Rio São Francisco agora que que lá falta energia aí só a fala do prefeito aqui é 20 segundos Boa noite eu estou precisando de uma força nesse acordo porque você me pediu 30 meses para poder iniciar as instalações desse pedido e o pessoal estava precisando de pelo menos 600 agora e depois mais 600 em 12 meses por exemplo será se a gente não conseguiu dar uma movimentada para isso acontecer mais rápido não porque 30 meses quase 3 anos para executar um acordo desse aí aí fica difícil demais para o pessoal aqui da região nossa veio aí me falar abraço então é só é só um exemplo de 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 ontem que ele passou esse áudio quer dizer são pessoas investidores agricultores tem que instalar pivôs central então infelizmente aí pede um prazo desde 3 anos quase sim certamente deputado essa subestação está nesse cronograma mas a gente vai reavaliar até porque tem a carga pode ser que a carga não esteja não estivesse declarado então ainda na CEMIG vou reavaliar esse caso daremos um retorno aqui para o senhor e também sim só aproveitando também para dizer para vocês das diversas dificuldades que existem hoje aparece mais uma para nós no caso das usinas de geração distribuída são porque existe a usina e aí tem que fazer a conexão ou seja tem que um alimentador tem que se conectar até o nosso e temos tendo muitas dificuldades também com as autorizações de passagem uso de servidão da rede está vendo aí até inclusive uma exploração disso para alta tensão a NEO declara como declaração de utilidade pública aí a gente indeniza e constrói-se a linha porém na média tensão está acontecendo isso e isso acaba dificultando também hoje nós temos assim umas dez usinas com certeza está aqui me ocorrendo aqui na cabeça com algumas reuniões que eu estive com alguns empreendedores que estão com problema de autorização de passagem ou seja nós precisamos realmente somar os esforços para ajudar realmente a fazer com que essas usinas sejam conectadas mais rapidamente com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes nosso vice-presidente que propôs essa audiência pública muito obrigado deputado Gil gostaria de agradecer então mais uma vez doutor Marley da Semig e toda a sua equipe também aí o Marcelo Ladeira representando a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Luiz Fernando da Santa Casa o Daniel Porto da Santa Casa São Sebastião de Passos representando também todas as Santas Casas também enfim doutor Ronaldo Escucato com toda a sua família Oseng todos os cooperativistas doutor Samuel Flan também da Unimed nossos novos parceiros agradecê-los dizer que fiquei gostei muito do que ouvimos aqui hoje vemos assim muita esperança que essas ações do cooperativismo cheguem todos os municípios todas as cooperativas cheguem todos os hospitais as entidades como ouvimos aí também a PAI enfim parabéns mais uma vez doutor Ronaldo e toda a equipe por esta iniciativa tão brilhante feliz também de ver que a CEMIG hoje pensa e age em a sua aplicação de recursos pratica em Minas Gerais e não levando o dinheiro mineiro para outros estados para outros investimentos isso fazendo com que isso no passado fez com que Minas pagasse uma conta tão cara mas hoje a política da CEMIG hoje é investir em Minas Gerais fiquei muito feliz inclusive ontem em uma audiência com o Dr. Marvi com o Congosul com toda a equipe vendo aí a preocupação e foi falado aqui também de ter mais grandes investimentos aí na nossa CEMIG mineira onde vai poder levar também mais subestações mais rede trifásica que é fundamental para a promoção do desenvolvimento de nossos produtores rurais lâmpadas de LED para a nossa cidade para ficarem mais iluminadas negociação de dívidas enfim a CEMIG hoje realmente tem feito uma política muito mais profissional e com muito mais proposta que viabilize o futuro melhor para o nosso povo mineiro exemplo lá do São Roque de Minas que eu fiz a defesa lá ontem na CEMIG que vai de Bonita onde praticamente está virando um apagão no município de São Roque e percebemos aí já a disposição da CEMIG de fazer investimentos e melhorar como é o caso de Jacuí que é a minha cidade que não tem uma dupla alimentação também agora iniciará Jacuí Fortaleza de Minas quando cai a energia você não tem uma rede reserva e deixa muitas vezes o município no escuro então também essa proposta já acontecendo ou seja a CEMIG promove ações fortes para o Estado e isso vai fortalecer o cooperativismo né Geraldo porque o cooperativismo é nada mais nada menos do que é a promoção da renda do desenvolvimento fazer as coisas chegarem no produtor chegarem na sociedade e que sem energia diminui o investimento diminui a geração de emprego de renda circulação de dinheiro então CEMIG e Osseng andam juntos e a Assembleia deputado Gil presidente da comissão parabéns aí pelo trabalho junto com o Carlos Cimento meu amigo também filha das Santas Casas estamos juntos e peço desculpa para vocês que eu tenho um outro evento até já estou um pouco atrasado a própria Assembleia é fora eu vou ter que levantar e sair rápido mas agradeço e fiquei muito feliz aí com a nossa audiência pública muito obrigado agradeço ao nosso amigo e competente deputado Antônio Casarantes pela proposição dessa audiência pública com a palavra o deputado Carlos Pimenta para suas considerações o presidente é só mesmo para poder agradecer a presença dos convidados me despedir dos convidados eu acho que essa comissão ela tem essa missão e ela é muito importante que é nós focarmos não num problema mas numa situação numa causa numa proposta numa ideia porque a gente depende muito da performance da Semig a gente depende muito de outros fatores externos mas essa comissão tem cumprido o seu papel e talvez seja a única Assembleia Poder Legislativo do Brasil que tem uma comissão permanente voltada para essa a questão das energias renováveis eu queria cumprimentar meu amigo Márcio Cangosu que está aí estava te elogiando ainda há pouco você não estava presente o trabalho que você faz aí na Semig é muito importante mas eu então essa comissão ela tem essa função uma função importante e a gente tem que tem saído à frente dos outros estados o deputado Joe tem feito um trabalho espetacular sempre presente nós temos né tudo para que Minas possa ser aí uma nova Califórnia na geração de energias limpas energias fotovoltaicas está caminhando para isso agora só é necessário que a Semig se prepare porque antigamente a Semig não fornecer energia porque não tinha energia nós tínhamos os postos mas não tinha energia suficiente hoje está o contrário as pessoas estão querendo gerar mais energia e a Semig tem que se preparar para receber essa energia gerada substituição né de áreas por exemplo lá na região nossa lá do Norte de Minas eu estava na região de Francisco Dumont uma semana atrás e lá tem um pequeno empreendedor que queria colocar uma micro usina para ele tocar as questões de lá os problemas de lá as casas dele a energia que ele precisa lá na fazenda é um empreendimento agropecuário mas tem a energia monofásica então não pode então tem que ter trocado parece que o Marcio está falando não sei quantos mil quilômetros que vão ser trocados lá no Norte de Minas de Quichonha Mucuri porque nós temos aqueles postezinhos lá de madeira com dois fiozinhos passando então mal dá para você ligar uma geladeira quando você vai ligar o desintegrador você tem que desligar a geladeira você não pode acender uma luz não cai tudo então isso aí é trem já antigo nós temos que ser eficiente mesmo e o dever de casa da Semig é fazer com que ela possa estar preparada para isso não adianta nada você ter empreendedores uma cooperativa como o Seng o cooperativismo querendo investir nisso mas você a Semig não faz o seu dever de casa não tem condição de fazer foi explicado aqui eu entendo promessas passadas que não foram cumpridas serviços que deveriam ter sido feitos ações da Semig absolutamente equivocadas no passado Semig é dona de outras empresas em outros estados e pelo que eu sei a maioria delas só dá prejuízo olha bem que coisa vai lá no Rio de Janeiro compra uma usina falida daquela vai tentar revitalizar e não consegue dar prejuízo parece que só tem uma de São Paulo que é a Vitária as outras são todas dando prejuízo então Semig tem que passar uma borracha em cima de estudo não ficar olhando muito pelo retrovisor do que aconteceu não se tem alguma coisa errada não adianta ficar lamentando chorando manda isso para a justiça a justiça resolve isso para lá se alguém pagou se alguém errou tem que pagar pelo erro da Semig aí no passado vamos pensar na frente eu acho que nós temos é isso nenhum país evolui nenhum país cresce nenhum país vai para frente se não tiver energia é o que falta a gente viu aí o prefeito lá de Buritizeiro um grande município um dos maiores municípios de Minas Gerais centenas de quilômetros de margem do Rio São Francisco e você chega lá você anda 10 quilômetros para dentro lá da cidade você não tem o povo está na base da Lamparina ainda não tem condição outro programa também que chama a atenção da Semig a questão da energia rural nós perdemos esse ano 2021 2020 2021 Minas ficou de fora por omissão lá do passado para aderir àquele programa lá de energia rural como é que chamava aquele programa Luz para Todos Luz para Todos só na região do Norte de Minas nós temos mais de 20 mil pequenos proprietários que querem a luz rural e Minas não aderiu ao programa do governo federal vai ter uma discussão lá na Câmara Municipal amanhã de Montes Claros na parte da manhã em que as pessoas estão chegando perto do prefeito prefeito Humberto Souto perto da vereadora Graça e falando e aí como é que faço para ligar minha luz lá então são isso então a Semig tem que resolver essas questões internas resolver essas questões externas que estão nos outros estados se não se não não servir para nada sei lá é preferível até ficar livre desse tempo para ficar dando prejuízo para o povo de Minas Gerais então vamos investir aí na nossa Semig vamos tornar eficiente a Semig modernizar a Semig para que ela possa ter condições de se inserir nesse momento que a gente está vivendo no mundo todo está vivendo das energias limpas energia fotovoltaica energia eólica né se as hidrelétricas não cumprem mais o seu papel deixa funcionar nas épocas da chuva mas se você coloca hoje como foi lá em Bocaiúva lá em Pirapora se é uma grande usina daquela ela é mais eficiente do que uma uma Três Marias dessa aqui que dá prejuízo uma atrás do outro e deixa todo mundo insatisfeito então eu desculpa o desabafo mas mas é porque a gente quer ajudar a Semig e eu fico vendo aqui tem uma CPI que instalaram aqui eu faço questão de participar dela toda a CPI fica se atende a pequenos problemas e acho que nós temos que tentar encontrar solução para ajudar os funcionários da Semig que são pessoas espetaculares o meu irmão ele falava com o Márcio ali uns tempos atrás ele era um CEO de uma empresa japonesa ganhava em dólar mais de 30 mil dólares veio para cá fez o concurso da Semig engenheiro elétrico engenheiro elétrico passou no primeiro lugar no concurso da Semig faleceu com 40 e poucos anos de idade mas ele tinha a segunda casa dele até hoje eu falo mas eu estou tão satisfeito mesmo ganhando um décimo que eu ganhava antigamente porque eu estou trabalhando numa empresa que é uma família um povo eficiente um povo trabalhador e o povo da Semig é assim mesmo é eficiente é trabalhador então nós temos aqui revigorar a Semig não fica ficar aí olhando para trás olhando não sei o que não chega eu acho que a gente tem que ter gente boa de cabeça lá na Semig porque nós precisamos da Semig para Minas Gerais explodir entre todos os estados brasileiros obrigado deputado Cássio Pimenta concordo com as suas palavras deputado Vigílio Guimarães para suas considerações finais eu vou corrigir aqui já ok o som está lá eu queria apenas cumprimentar mais uma vez essa audiência pública da maior importância o assunto foi colocado agora por último com muita ênfase pelo deputado Carlos Pimenta eu quero dizer que eu sou inteiramente favorável eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia em 2019 já pouco depois nós estávamos em discussão como está até hoje nós temos que resolver o problema do reequilíbrio fiscal e eu apresentei um projeto de lei que deve estar tramitando aí ainda entre outras medidas eu preconizava a liquidação de todos os investimentos feitos pela CEMIG fora de Minas Gerais para e isso não significa privatização de jeito nenhum porque os recursos que a CEMIG vende os seus ativos fora e não importa se dá prejuízo ou se dá lucro o mercado vai responder na valuation de cada investimento aquilo que dá lucro ou que dá prejuízo e ela iria se capitalizar para fazer investimentos em Minas Gerais que tem um potencial enorme de investimentos que são lucrativos do ponto de vista dos investimentos da CEMIG da CEMIG como empresa e os investimentos que são importantes para o desenvolvimento do Estado o que significa também a maneira saudável de fazer o equilíbrio fiscal portanto eu não estou aqui para discutir o que foi a política implementada foi uma época importante de crescimento da CEMIG que o presidente ficou lá uma temporada grande o Cango Sul conhece bem sabe bem a história não estou aqui para ficar discutindo o que fez o governo que promoveu esse crescimento exponencial da CEMIG fora de Minas inclusive com investimentos desastrosos como foi a Light no Rio de Janeiro mas o que importa é que nós precisamos de ter os investimentos feitos aqui não são danosos para digamos assim a cartela de investimentos da própria CEMIG porque nós sabemos que os investimentos terão retorno sobretudo nas linhas de transmissão aqui inclusive eu cheguei a ter proposta no sentido de fazer uma rápida chamada de capitais para as usinas que estavam e estão ainda mesmo depois de prorrogação com o seu prazo de concessão vincentos então eu estou inteiramente de acordo com a ideia de reforçar investimento o caminho do crescimento é investimento é investimento muitas vezes a gente gosta de fazer um saco de bondade mas o saco de bondade mesmo é o investimento e o investimento em energia ele é saudável do ponto de vista de ser ele próprio o motor de novos investimentos do crescimento em geral como também saudável do ponto de vista da saúde financeira da rigidez econômica financeira da CEMIG eu concordo com isso tem projeto de lei desse sentido e acho que é o momento sim de retomar essa discussão parabéns pelas colocações deputado vigílio nós vamos realmente fazer uma reunião audiência para pautar essa discussão desse projeto de vossa excelência que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais vou passar para lá para as considerações finais o nosso Marcelo Ladeira para que possa fazer as considerações finais também obrigado deputado eu acho que o recado aqui dessa audiência é muito claro não há quem discorde da importância de se evoluir para uma economia de baixo carbono geração fotovoltaica é hoje o que se mostra como a melhor oportunidade para Minas Gerais e eu acho que o governo do estado a assembleia toda a sociedade tem que se empenhar para isso então acho que é o nosso recado muito obrigado muito obrigado doutor Marcelo com a palavra doutor Luiz Fernando também para as suas considerações finais na verdade só agradecer novamente em nome da Santa Casa oportunidade ao Seng e também fazer um agradecimento se me desculpe a Semig a Semig a Santa Casa foi beneficiada pelo projeto de eficiência energética da Semig também nós trocamos mais de 9 mil lâmpadas lâmpadas de LED e temos uma usina fotovoltaica em fase de instalação 75 kW exatamente no nosso ambulatório centro de especialidades médicas então agradecimento agradecimento também a Semig boa tarde a todos obrigado doutor Luiz Fernando com a palavra nosso mestre nosso presidente da Osseng nosso sempre amigo e grande contribuidor da sociedade mineira e brasileira Ronaldo Socot muito obrigado presidente deputado Gil Pereira obrigado especialmente por suas palavras que relevam tanto o cooperativismo em Minas Gerais isso para nós é muito importante muito obrigado por estar aqui e quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o deputado Carlos Pimenta que parece está ali está na ponta da mesa ponta direita pelos cumprimentos pela sua jornada de mais de quatro décadas no cooperativismo é um companheiro de trabalho no cooperativismo peço licença para estender os meus cumprimentos a sua digníssima esposa doutora Cláudia Borei que é presidente da Unimed em muitos claros Unimed uma cooperativa de trabalho médico estenda a ela os nossos cumprimentos e um agradecimento geral por todas as palavras que foram aqui dirigidas a importância deste projeto de produção de energia limpa e renovável e que sirva de exemplo para que mais cooperativas e mais entidades se engajem a esse projeto deputado Gil Pereira muito obrigado pela oportunidade e voltaremos sempre que o senhor nos requisite e que tenhamos oportunidade de poder falar mais sobre cooperativismo um abraço deputado nós que agradecemos ao senhor por esse relevante serviço Minas Gerais ao nosso país o Bruno Catapeta quer fazer consideração final sim gostaria mais uma vez de agradecer o convite prezado do deputado Gil Pereira agradecer a todos falar que a BESOLAR está 100% à disposição a gente fica feliz com a quantidade de iniciativas boas que levam a energia solar para frente principalmente aqui em Minas Gerais reforço que a BESOLAR é uma associação de atuação nacional mas que tem a nossa presença física e permanente aqui em Belo Horizonte e fica à disposição de todo mundo muito obrigado obrigado doutor Bruno Catapeta doutor Daniel doutor Samuel Flan consideração final mais uma vez agradecer a oportunidade de participar dessa discussão e colocar a nossa federação à disposição desse grandioso projeto no que a gente puder contribuir participar nós vamos estar à disposição muito obrigado muito obrigado doutor Daniel doutor Samuel Flan suas considerações finais eu acho do mesmo jeito que foi colocado que a CEMIG tem que fazer os seus investimentos em Minas Gerais as cooperativas elas fazem os seus investimentos em Minas Gerais o resultado desse trabalho fica em Minas Gerais eu acho que é importante a consideração tanto das cooperativas de crédito quanto das cooperativas agropecuárias e mesmo as cooperativas de saúde no caso das Unimeds o trabalho o resultado desse trabalho não só da emprego a toda a área de saúde ajuda a construir os hospitais ajuda no pagamento aos médicos e isso girando a economia e assim como o resultado da operação ele fica no estado de Minas Gerais seja na construção de hospitais seja na construção dos ambulatórios seja na melhoria e na preservação da saúde de cada um dos nossos cidadãos do estado então eram essas considerações agradeço muito a oportunidade de ter me pronunciado agradeço a todos de novo um abraço especial ao Ronaldo muito obrigado doutor Samuel Flan parabéns mais uma vez pelo seu grandioso trabalho também à frente da cooperativa com a palavra agora doutor Marley para as suas considerações finais doutor Marley tem um desabafo meu do Carlos Pimenta do Virgí do Varantes mas é todos porque todos nós respeitamos a CEMIG a CEMIG é a maior mola propulsora de desenvolvimento do nosso estado é uma joia que nós temos que preservar e logicamente ela desenvolvendo o estado gerar e desenvolve gera emprego na questão das cooperativas gera desenvolvimento então assim é um desabafo positivo que a gente quer ajudar a CEMIG nós queremos coisas propositivas para que a CEMIG possa cada vez mais foi muito bem colocada tem ótimos técnicos o quadro da CEMIG é de excepcional relevância nós exportamos engenheiros e prestadores de serviços para o Brasil todo criados dentro da CEMIG então nós temos a CEMIG pessoas no Brasil todo na EPE na NEO ONS enfim na na nossa Furnas na Eletrobras todos já passaram pela CEMIG e grandes empresários também já passaram pela CEMIG então realmente essa CEMIG é a fomentadora do desenvolvimento no setor elétrico do nosso país então uma palavra doutor Marley obrigado mais uma vez eu queria aqui parabenizar todos os participantes pelas apresentações e queria aqui parabenizar mais uma vez aqui por esse evento espetacular eu acho que isso realmente é a solução é debatermos todo mundo juntos os assuntos queria renovar aqui o compromisso da CEMIG em ser realmente a indutora do desenvolvimento e gostaria de aproveitar só um segundinho para dizer também que nós estamos dentro das reestruturações todas que nós estamos fazendo nós estamos com um projeto lá chamado aproximação que é reforçar o atendimento descentralizado nas pontas nos municípios do estado junto com os poderes públicos com os vereadores com todos os representantes realmente de toda a população isso com o tempo foi se perdendo foi se mudando e nós estamos se voltando e reforçando esse atendimento só aproveitando esse momento aqui uma vez que tem aqui tantas lideranças do interior então fica aqui renovado aqui o nosso compromisso em ajudar realmente e manter o que foi dito aqui que eu mostrei aqui que a CEMIG tem 17% do parque de toda a energia solar do Brasil ratificado lá pela ABSOLAR que é uma entidade uma instituição que administra também que ajuda todos os associados e também ele mostrou que o Brasil já figura lá entre estava um pouquinho distante aqui me corrijam mas acho que entre os 10 primeiros é o nono os 10 primeiros os 10 primeiros países do mundo e muito nos orgulha isso e orgulha os mineiros porque do Brasil nós somos o primeiro e temos aqui olha que bacana a CEMIG não está contente com o nível de atendimento ainda vocês aqui demonstraram realmente que tem que dá para melhorar e querem que a gente melhore então eu acho que isso realmente nós não podemos nos conformar somente de nós sermos o líder nós temos que realmente ser líder aqui é mundial tenho certeza que o estado de Minas Gerais tem potencial para isso e nós somos aqui agraciados pela natureza por ter um nível de insolação muito bom obrigado muito obrigado doutor Marley e dizer para o senhor que na toada que nós estamos daqui dois, três anos vão estar na quinta ou quarta posição em Minas Gerais na vanguarda só dependendo da CEMIG quero também registrar mais uma vez agradecer a fala do doutor Alexandre Lages superintendente da FIENG ou da OSEG agradecer as presenças da Isabela Pérez relações funcionais o Geraldo Magela também da OSEG a Vanessa o Fabiano o doutor Carlos Renato também das relações institucionais da CEMIG eu quero aqui agradecer pelo belo trabalho que ele faz lá realmente tentando nos ajudar o doutor Franklin também da CEMIG em especial o doutor Márcio Canguçu sempre deputado estadual e hoje consultor técnico especializado tem nos ajudado muito então não havendo mais nada a ser tratado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos eu terminei a laboratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigado a todos